Olá, bom dia, está no ar RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanha em todas as cidades de cobertura da RPTV. A sua audiência é sempre muito importante. No programa de hoje nós vamos mostrar os gols da partida de ontem entre Inglaterra e Colômbia. Mais uma decisão de oitavas de final, indo para a decisão de pênaltis do jeito que a gente gosta, né, Vitor? Decisão no pênalti com muita emoção só não pode acontecer com a nossa seleção brasileira, porque aí a gente não aguenta sofrer vendo ali a nossa seleção na disputa dos pênaltis. Nas outras seleções a gente adora ver pênalti jogador chutando, goleiro defendendo a festa da seleção classificada e foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Empatado no tempo normal, durante também a prorrogação e na disputa de pênaltis, a Inglaterra levou a melhor. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa partida. que garantiu a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Nós vamos também falar um pouquinho mais do jogo do Brasil contra a Bélgica na sexta-feira. É, teve adversário do Neymar no jogo da sexta-feira contra a Bélgica. Falando do Neymar, eles que são companheiros de clube, daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso. E aqui no estúdio, para bater um papo comigo, está a Aline Reis, ela que é goleira da nossa seleção. Aline, seja muito bem-vinda ao RPTV Esportes. Obrigada, Wellington. O prazer é meu. É muito legal estar aqui. Ainda mais em americana, como eu comentei. Eu tenho uma parte da minha família aqui. Cresci em Campinas também. Então é um prazer estar aqui com vocês. Olha, um grande orgulho para a nossa região. Aline é campineira, né Aline? Isso aí. Eu sou aguaiana. Eu nasci em Aguaí, mas mudei para Campinas muito cedo, então a maior parte da minha vida foi em Campinas mesmo. Então seus primeiros passos foram aqui na nossa região, né? Sim, foi o meu primeiro time. Aqui que eu me apaixonei pelo futebol mesmo. E falando de primeiros passos no futebol, o seu início foi aqui no Guarani, né? Sim, o meu início no Guarani. Eu, como toda menina no Brasil até hoje, eu comecei numa escolinha de futebol que eu era a única menina no Carex Sports Center. E depois, quando eu descobri que tinha um time feminino no Guarani, eu fiquei louca. Eu falei, eu preciso fazer parte desse time. E aí foi aí que eu fiz o teste com 12 anos, passei e fiquei até os 18, que foi quando eu fui para os Estados Unidos. E esse início, Aline? Foi muito difícil? Como que foi esse início no futebol? Olha, para falar a verdade, quando eu comecei no Careca, eu tinha de 9 para 10 anos e eu não parava para pensar, né? Nossa, eu sou a única menina daqui. Eu nunca parei muito para pensar, ah, o futebol é esporte de menino. Eu sempre amei o futebol. Não importa o que eu ouvia na escola, o que eu ouvia de outras pessoas, ah, né, futebol é esporte de menino. Nunca me importei com isso. Nunca te afetou isso, né? Não, não. Porque era uma paixão muito grande. Eu gostava muito de praticar. E eu sempre tive uma aceitação muito grande dos meninos que praticavam futebol comigo, né? Nunca sofri esse preconceito. Então, acho que isso ajudou muito. A minha primeira experiência, ser rica, né? Ser muito legal. Mas, olha, não vou negar que quando eu descobri que tinha um time feminino e comecei a fazer parte disso e jogar futebol com outras meninas, isso sim foi especial, foi diferente. Isso te marcou, né? Com certeza. E como que surgiu, Aline, esse teu amor pelo futebol? Sempre existe uma raiz, né? Sempre quem gosta de algum determinado esporte ou vai para o lado artístico, da música, sempre é através de alguma inspiração que quase sempre é familiar, né? Mas em alguns casos também não. Às vezes é alguém que vê na TV, enfim. Como que foi esse... como que vê essa inspiração e esse amor pelo futebol? Olha, sinceramente, eu não consigo me lembrar. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu já gostava do futebol, né? Eu tenho... eu não venho de uma família de atletas, né? O meu pai nunca... gosta de futebol, mas nunca praticou assim. Minha mãe sempre gostou de esportes, mas nunca seguiu carreira. E eu nasci, né? Espoleta, adorava tudo que era esporte. Não só o futebol, pratiquei outros esportes durante o colégio também. E... só que o futebol sempre foi a paixão nacional, né? A gente tem muito contato... o futebol está na TV o tempo todo e essa paixão pelos times, né? Que a gente apoia e foi aí que eu comecei a realmente me dedicar ao futebol. E aí você começou a ter essa identificação, começou a treinar, veio ali o conhecimento de que existia em Campinas um time feminino que você podia estar treinando. E como que a coisa foi acontecendo na sua vida? Porque hoje você atingiu o nível máximo que todo atleta sonha em qualquer modalidade, que é chegar à seleção do seu país, né? Esse é o nível máximo. E você atingiu esse nível. E como que foi essa evolução, os primeiros passos ali no Guarani? E depois você teve uma passagem... uma passagem não, você ficou quase 10 anos nos Estados Unidos, né? Como que foi essa tua evolução dentro do futebol? Essa é uma boa pergunta, porque as pessoas me perguntam, né? Você sempre sonhou em ser jogadora de futebol? Você tinha esse sonho de chegar na seleção? E, para falar a verdade, dos 12 aos 18, que foi quando eu fiquei no Guarani, eu nunca tive essa pretensão de me tornar jogadora de futebol. Até porque, outra coisa cultural, né? A gente sempre ouve, ah, o esporte não leva a nada, né? Vai estudar, que é melhor. Então, eu, assim, eu amava o futebol. Eu sabia, eu tinha consciência do quanto o futebol acrescentava na minha vida, mas eu ainda não tinha decidido que eu iria ser jogadora de futebol. O meu objetivo, na verdade, no Guarani era conseguir uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, que foi o que eu acabei fazendo. Porque eu tive exemplos, né? Meninas que passaram no Guarani antes de mim, que tiveram sucesso, conseguiram a bolsa de estudos, foram para os Estados Unidos. E, para mim, o mais importante, né, naquela época, era poder praticar futebol enquanto cursava a faculdade, né? Então, não era assim, ter que escolher, ah, ou eu vou praticar futebol, me tornar atleta, ou eu vou estudar. Eu pude conciliar os dois. E isso, para mim, foi fundamental. Então, assim, é, o meu primeiro sonho realizado, realmente, foi conseguir a bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. E, depois, lá nos Estados Unidos, que as coisas foram se desenrolando, para realmente me profissionalizar no futebol. Então, uma coisa foi levando a outra. A sua intenção era conciliar a tua paixão, que é o esporte, juntamente com o estudo, que é indispensável, é importantíssimo também. E você encontrou, nessa oportunidade do intercâmbio, né, de juntar, vamos dizer, o útil ao agradável, né? Com certeza. E é algo que tem crescido muito aqui no nosso país, que são os intercâmbios, né? O pessoal vai estudar, ganha uma bolsa de estudo, e também faz a mesma coisa, concilia aquilo que ama, o esporte que ama com os estudos, né? Isso é muito bacana. Sim, a experiência de morar fora do país, para mim, foi extremamente enriquecedora. Me mudou como pessoa em diversas coisas. Não só poder presenciar a paixão pelo futebol que os americanos têm, pelo futebol feminino, inclusive, que é muito grande nos Estados Unidos. Então, poder ver o apoio, poder ver a estrutura que aquele país dá ao futebol feminino, para mim, aquilo me abriu os olhos, né? Me falou, poxa, peraí, eles têm essa estrutura toda no campeonato universitário, né? Que tem um nível muito bom, aliás, é nível profissional. E, no Brasil, a gente ainda está, até hoje, né? Então, poxa, fiquei 10 anos nos Estados Unidos. Até hoje, a gente está lutando para que o futebol seja profissional mesmo, porque ainda, muitas vezes, é amador. Então, é o futebol feminino, né? Que eu digo. Então, para mim, poder ver, né? Olha a que níveis os americanos chegaram. E será que o Brasil pode seguir esse mesmo caminho? Isso, para mim, foi, assim, mudou o meu jeito de pensar. E também como pessoa, né? Quando você... Eu fui sozinha para os Estados Unidos, eu tinha 18 anos. Como foi essa experiência de morar sozinha, longe dos pais, longe da família? Como foi essa adaptação lá? Olha, o mais difícil, realmente, é saudades, né? Porque eu sempre fui muito ligada à minha família, então, saudades é o que realmente pega. Mas eu me adaptei muito bem nos Estados Unidos, eu gostei muito da cultura, eu fui recebida muito bem, né? A gente tem... Às vezes, a gente pensa a coisa com o americano de achar que eles são frios e que eles não gostam de estrangeiros, ainda mais com o presidente atual, fica meio difícil ter uma simpatia pelos Estados Unidos, né? Mas o povo mesmo, o americano, eles são pessoas muito boas. Eu sempre... Os meus 10 anos nos Estados Unidos, eu consegui fazer uma carreira muito bonita, né? Tanto como jogadora e depois um período como treinadora. E parte disso... Grande parte disso foi por causa das ajudas que eu recebi ao longo do caminho. E a maioria dos americanos que sempre me apoiavam muito, me apoiaram muito. Acho que o americano, ele é um pouco desconfiado, né? Eu estive com alguns americanos em Portugal e eu percebi que eles... Demoram um pouquinho para te dar confiança, mas depois que eles percebem quem, de fato, você é, aí eles viram extraordinários, atenciosos, enfim. Mas acho que é uma desconfiança inicial, né? É exatamente isso. Para a gente, o brasileiro é totalmente o oposto, né? Nós somos... Já tem aquela simpatia logo de cara, né? E a gente conversa cinco minutos e já vira... Pô, cara, melhor amigo, íntimo. Então, o brasileiro é assim. O americano, não. Mas eu gosto desse jeito americano, sabe? Porque eles são honestos. Então, ele não vai te tratar como se você fosse o melhor amigo dele se ele realmente tem uma... Não está sentindo aquilo, né? Exatamente. Então, eu gosto disso. E depois que eles te conhecem, como você mesmo disse, eles são muito leais. Eu aprendi muito nos Estados Unidos a respeito de lealdade. Que bacana, que bacana. Vamos falar, Aline, um pouquinho da Copa América. O Brasil foi campeão da Copa América desse ano lá no Chile. Jogaram contra a seleção chilena e o Brasil teve a melhor campanha disso parada. Melhor ataque, melhor defesa, campeão da competição. Realmente foi uma campanha magnífica da nossa seleção lá no Chile, né? Com certeza. O Brasil já foi para o Chile como favorito, né? De oito edições da Copa América, vencemos sete. Então, somos favoritos absolutos. Mas é o que a gente fala, né? Até os jogadores da seleção masculina têm dado entrevistas e eles também têm plena consciência de que camisa não ganha jogo, né? Então, a gente teve que realmente... A gente se preparou muito bem, né? Tivemos um período longo de treinamentos na granja. Ficamos três meses aí, de janeiro até o momento da competição, treinando, se preparando para realmente chegar no Chile e mostrar o porquê que somos favoritos, né? Impor o nosso favoritismo. E fizemos uma campanha muito bonita. O professor Vadão conseguiu utilizar outras atletas também que não vinham sendo titulares. E foi muito legal de ver o jogo da Bolívia, por exemplo, que a gente jogou, né? Com o time reserva. E mesmo assim, goleamos. E não é só o placar. Para mim, o que ficou marcado foi a disciplina tática. Então, assim, tudo que o professor Vadão pregou durante esses meses de preparação, quando o outro time entrou, né? O time reserva. A gente foi lá e realmente teve uma disciplina. Fez da mesma maneira que o time titular vinha fazendo. Então, isso mostra que a gente está bem treinada. E esse ponto, né? De titular versus reserva. A gente vê hoje no cenário mundial que o que importa mesmo é o conjunto, é o elenco, né? Porque não adianta nada você ter ali 11 titulares que deem conta do recado se o pessoal que entra não colabora. A gente comentava isso em relação à própria seleção brasileira na Copa do Mundo. Em 2014, o Brasil tinha um bom time titular, mas faltou um pouco de banco. E esse ano, parece que a gente está um pouco mais... Parece não, a gente está um pouco mais bem servido. Jogadores que têm entrado, têm dado conta do recado. Então, é importante também, né? Quem entra ali no decorrer da partida, está atento, está focado, está preparado para quando a oportunidade surgir, que ela sempre surge, poder corresponder no mesmo nível, né? Sim, você está certíssimo. Não tem como ganhar uma competição apenas com 11 jogadores. E, de repente, até o número 23 lá, que vai entrar cinco minutos ou nem vai entrar durante a competição, esse cara, essa menina, são de extrema importância. São parte do conjunto. Então, o professor Tite faz muito isso, né? Ter o grupo, ter essa união, conseguir fazer os jogadores entenderem que cada um tem uma importância especial dentro do grupo e que eles só vão conseguir objetivos se todos estiverem focados e caminhando para a mesma direção. Então, isso é o esporte, né? É o que grandes atletas, mesmo como o Michael Jordan, é uma frase famosa que ele falava, né? Um jogador pode ganhar uma partida, mas para ganhar um campeonato você precisa de todos, você precisa do elenco inteiro. Está todos ali preparados para colaborar com o bem comum do grupo, né? E, também, nesse quesito seleção, a gente olha para o banco, né? É até dar desespero, porque, mesmo na feminina quanto na masculina, o banco de reservas são jogadores que, se a gente parar para pensar, são estrelas nos determinados clubes que eles representam. Então, são jogadores, a gente está falando de jogadores que decidem partidas pelos seus clubes, né? Então, quando a gente fala de seleção, né? Não existe, tem esse negócio de titular, reserva, mas a qualidade do grupo é muito grande. Então, ser um reserva, né? De uma seleção é uma honra muito grande para qualquer um. E aí, o vadão que se vire para colocar 11 em campo é uma dor de cabeça boa, né? Exatamente. É uma dor de cabeça boa. É isso que a gente pensa, né? A gente fala nos treinamentos, treinamento de alto nível da seleção e todo mundo dando a vida, todo mundo querendo, porque, assim, o atleta tem que ter essa competitividade, né? Não adianta, não adianta, lógico que tem que ter, o que eu falei, se sentir grato, né? Tem que ter uma gratidão por estar servindo a seleção, tem que ter uma, tem que sentir honrado, mas não existe atleta de alto rendimento que se conforme em ficar no banco. Lógico que, a partir do momento que o professor vadão faz a escolha e coloca o time titular, aí a gente está focado no mesmo objetivo. Mas, até esse momento, a gente tem que lutar por uma posição, senão não é para estar em uma seleção brasileira. Você tem que ter a gana de estar em campo, de ser melhor, de querer ganhar. Exatamente. Você tocou em algo interessante, está repercutindo bastante na mídia, a questão dos jogadores franceses estarem sendo pagos para jogar na seleção. O Mbappé acabou vazando na imprensa que ele, esse valor que ele está recebendo, ele está doando para instituições de caridade, porque para ele não deveria ser pago para defender a seleção. O que você acha disso, Aline? Você receber, ser pago para jogar pela seleção do seu país? Eu acho que, como ex-atleta, o sonho de qualquer atleta na modalidade em que ele disputa é vestir a camisa da seleção do seu país. Poder representar 200, no caso do nosso país, representar 200 milhões de brasileiros. Isso é uma honra, um privilégio. E lá na França, está essa questão de o jogador é convocado para a seleção, mas ainda recebe para jogar. Olha, na verdade, na questão do masculino, esse valor, para mim, é simbólico. Eu acho que é trocado no bolso dos jogadores, porque a gente está falando de uma seleção, um nível alto, e praticamente todos os jogadores que estão na seleção da França já têm bons contratos, já atuam em grandes clubes. Então, eu acho que não faz muita diferença para eles. Jogadores franceses. Entendeu? Por exemplo, se o Neymar estivesse recebendo, ou qualquer jogador da seleção brasileira estivesse recebendo para servir à seleção, é uma coisa insignificante, ao meu ver, entendeu? Já no feminino, é totalmente o oposto. O pouco, assim, as diárias que a gente recebe para estar servindo à seleção, ou então, de repente, uma premiação de um campeonato, ou um dinheiro para viagem e tal, isso faz a diferença no bolso da mulher, entendeu? Para a gente, não vou negar, para a gente servir à seleção é uma honra e também é uma ajuda financeira que o esporte, o futebol feminino precisa e as meninas apreciam, porque a nossa realidade é muito, muito, mas muito diferente do que a do masculino. E aí a gente já entra num ponto que até que a gente comentava fora do ar, da questão da diferença das modalidades, né? A gente falava isso antes de entrar no ar, sobre a diferença nas modalidades, né? Falando do nosso país, o futebol masculino tem um posicionamento e as outras modalidades não têm a mesma atenção. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente já volta para tocar nesse assunto, que é algo muito importante, que a gente sempre fala disso aqui no RPTV Esportes, isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aqui a carne é de qualidade e bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar um lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a casa de carnes rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro para você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel está aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo uma qualidade diferente, né Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e no estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga, aro 13, a partir de quanto? Aro 13 está na promoção a partir de R$ 129,90. Só? R$ 129,90, está certo? Certo. E tem mais, você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime em Americana. Gonçalves Dias com? Com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança pra sua família, uma loja como essa. 0800? 100, 75, 75. 0800, 100, 100, 75, 75. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Galera, vem pra cá. Galera, vem pra cá. Olá pessoal, quero apresentar pra você o Café Epiporá. Café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas. Em três maneiras pra você tomar, consumir um café de ótima qualidade. Café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui, que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico, aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação pra você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no tupi-guarani é pedra bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos mil metros, né? De altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Michura. Confira, você vai gostar café Ibiporá, é bom você experimentar. Aqui, a carne é de qualidade e bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a casa de carnes rosa. A empresa já entrou pra história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue. E assim, segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta pra atender as próximas gerações de clientes. Estamos de volta com o RPTV Esportes. E no outro bloco, a gente estava falando sobre essa questão das diferenças do futebol. Falando especificamente do futebol masculino e feminino, e a Aline tocou num ponto importantíssimo que nós falávamos antes de entrar no ar, que a diferença, né Aline, a gente falou dos jogadores, o Mbappé doou o que ele ganhou pra jogar pela seleção, mas nós estamos falando de uma realidade de atletas que ganham milhões nos seus clubes, né, tem contratos milionários, publicidade, enfim, as premiações são em valores altíssimos, né, E a realidade no futebol feminino, ela é completamente oposta. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse cenário e também, fazendo um paralelo, você mencionou também no outro bloco, da estrutura nos Estados Unidos, do apoio ao futebol feminino e esse contraste aqui no Brasil. Sim. Acho que o esporte feminino em geral, né, não é só o futebol feminino que tem esse contraste, essa diferença, outros esportes, mesmo o vôlei, comparado com o mesmo esporte masculino, não recebe muitas vezes o mesmo apoio, não só financeiro, né, estou falando também, né, oportunidades na TV, na mídia e tudo mais. Então, a diferença é gritante, realmente. Nos Estados Unidos, não vou dizer que é diferente, né, porque realmente ainda existe esse contraste, mesmo, por exemplo, na liga de basquete, a masculina, que é a mais famosa do mundo, e que os contratos são milionários, realmente, né, esses jogadores chegam a ganhar, muitas vezes até mais do que os jogadores de futebol, e as meninas não chegam nem a 10% do que a maioria dos jogadores ganham, né, estou falando do basquete nos Estados Unidos. Mas qual a diferença, né, dos Estados Unidos para o Brasil? Mesmo os esportes femininos não recebendo a mesma atenção, a mesma mídia e o mesmo retorno financeiro do que os masculinos, pelo menos elas têm uma estrutura muito boa, elas têm, o que elas recebem, né, atualmente, já é uma coisa, assim, que tem um público que vai assistir, tem uma estrutura de treinamento, tem uma estrutura para jogo muito grande, e recebem um valor que é respeitável. Então, assim, dá para se viver do esporte feminino nos Estados Unidos, entendeu? Somente com o seu salário como atleta. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, né, isso não é uma realidade. Mesmo no futebol, como eu já falei no primeiro bloco, o futebol feminino aqui ainda é um pouco amador. São poucos os times que são referência, né, como Corinthians, Ferroviária, Santos, mesmo em Manaus, agora o Iranduba, times no sul também tem o Kinderman, times que são referência, que têm uma estrutura melhor, que estão pagando um pouquinho melhor, mas a maioria, acho que uns 70% dos times ainda são amadores, disputando a Série A do Brasileiro, disputando o Campeonato Paulista, jogadoras que recebem aí, sei lá, 600 reais, entendeu? Para praticar o futebol, para fazer parte do time, entendeu? Alojamentos que, às vezes, não são dos melhores, muitas vezes, tendo dificuldade de encontrar campos para treinamento, entendeu? Então, são coisas assim, quando a gente luta por essas mudanças, quando a gente vai na TV e comenta a respeito, não é porque eu quero ganhar a mesma coisa que o Neymar ganha, entendeu? Porque eu sei que isso vai demorar muito para acontecer com o esporte feminino. Então, não é isso que a gente pede, a gente pede o respeito das pessoas. E as condições, né? As condições. De repente, a menina, a mulher que pratica futebol, tem um salário digno de que ela não precisa ir treinar de manhã e daí ter um emprego na parte da tarde e cursar a faculdade na parte da noite. Porque é isso que acontece com a maioria das meninas. Isso faz com que permaneça no amadorismo, né? Enquanto não houver essa atenção, esse investimento como a Aline destacou, né? A gente não é querer comparar, ganhar o que o Neymar ganha, o que o Cristiano Ronaldo ganha, o Messi ganha, não. Mas é ter, pelo menos, as condições necessárias para que as atletas possam se dedicar à profissão, né? Com certeza. Muitas vezes, isso tem mudado, né? As pessoas estão começando a assistir mais o futebol feminino, que evoluiu muito nos últimos anos. E estão começando a apreciar o jogo. Estão começando a ver que, realmente, poxa, as meninas entendem de bola também. E podem fazer o Brasil sentir orgulho do futebol feminino, da mesma forma que sente do masculino. Mas a gente ainda ouve, né? Ah, não, mas as meninas são piores, mas não tem a mesma técnica, né? Não joga da mesma maneira. Mas, espera aí, vamos analisar o contexto, né? Até pouco tempo atrás, até 40 anos atrás, o futebol feminino não era nem... O futebol feminino era proibido. A prática do esporte, do futebol, era proibida no país. Então, assim, estão falando e, em 40 anos atrás, quantas copas do mundo masculino já não tinha ganho. Entendeu? Então, assim, se for comparar o tanto de tempo que o futebol masculino tem sido praticado e o número de pessoas, né? E o futebol feminino é muito grande a diferença. Sem contar como eu mesmo disse. Eu não comecei numa escolinha, num time feminino com seis anos de idade. Eu comecei com dez anos numa escolinha masculina, né? Então, com dez anos, se um menino hoje no Brasil começa a jogar bola com dez anos, dificilmente ele vai se tornar um jogador profissional. Porque tudo é feito muito cedo. Entendeu? Então, a gente está comparando, assim, o nível de formação, por exemplo, das meninas. E é diferente dos meninos. Com seis anos, eles já estão fazendo fundamento na escolinha. Com seis anos, o pai e a mãe ainda estão tentando fazer a menina brincar de casinha. Entendeu? Então, as coisas estão mudando, né? Começa desde cedo na escolinha dos seis, cinco, seis anos. Nos Estados Unidos a gente vê isso. Meninas de quatro aninhos que já tem o time feminino para praticar. E você falou de um ponto, né? De poder dar orgulho. A nossa seleção brasileira já dá muito orgulho para o nosso país, que é uma seleção extremamente vitoriosa, de grandes nomes do futebol internacional. A gente pode... A gente começar a falar aqui, a gente vai falar de um monte. Podemos até cometer a injustiça de deixar de fora muitas, né? Porque tem grandes jogadoras. A Marta, que acho que talvez seja no cenário internacional a de maior destaque, diversas vezes melhor do mundo. A Marta foi cinco vezes melhor do mundo. Sim, sim. A Marta foi cinco vezes melhor jogadora do planeta Terra, né? Então, assim, não é... Nós estamos falando de uma seleção vitoriosa, de meninas que entram lá, que defendem a nossa seleção, o escudo da nossa seleção, e nos trazem bastante alegrias. Então, esse ponto que você comentou, né? De que pode comentar. A seleção brasileira feminina já dá muito orgulho para a nossa seleção e precisa ter a atenção devida no nosso país para que isso possa maximizar, né? Para que isso possa crescer. Quantas jogadoras não podem ainda ser reveladas e aparecer? Quantas Martas escondidas não tem por aí? Alimes escondidas por aí? Enfim, e é tudo uma questão de atenção, né? Um pouquinho mais de atenção e isso pode crescer ainda mais. Você mencionou, vem numa evolução, mas pode evoluir ainda mais, né? Com certeza. E eu acho que tudo começa dentro de casa também, né? Eu ainda... Olha, a gente está em 2018 e, às vezes, em mídias sociais, eu recebo recado de meninas de 8, 10 anos que desabafando, assim, né? Dizendo que tem que jogar o futebol escondido do pai e da mãe porque eles não apoiam, eles acham ainda que o futebol não é esporte para a menina. Então, olha isso, dentro de casa já tem essa barreira, já tem esse preconceito. Imagina se os pais e as mães de hoje em dia começassem a ver que realmente o esporte, ele realmente pode mudar vidas. E eu não estou falando... Não estou falando só assim do jogador que se torna profissional e vai para a seleção, porque a porcentagem é muito pequena disso, entendeu? Mas o esporte realmente agrega, eu realmente acredito que o esporte forme cidadãos melhores, entendeu? Muita coisa, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, eu aprendi muita coisa no Guarani, fazendo parte de um time. Você tem diferentes classes sociais, entendeu? Você aprende... Poxa, eu morava na frente do Guarani. Para eu ir para o treino, eu só tinha que andar 200 metros, entendeu? Mas eu tinha companheiras de time de Indatuba, de Sumaré, que não tinham carro, que o pai e a mãe não podiam levar, que tinham que sair, o treino era seis, saía três da tarde para poder chegar no treino, entendeu? E mesmo assim, tinham a escola, tinham que fazer tarefa, lição de casa, blá, blá, blá. Então, você começa a analisar aquilo e fala, poxa, olha a disciplina, entendeu? Olha o que é realmente querer algo, a dedicação. Exatamente. Então, quando você faz parte de um... Quando você pratica o esporte, você aprende muitas lições. É inconsciente, né? Às vezes você não se toca daquilo naquele momento, mas aí o tempo vai passando, você percebe o quão bom aquela experiência foi, o quanto acrescentou na sua vida. Então, poxa, pais, mães, vamos incentivar a garotada, a meninada a praticar o esporte, independente se seja futebol, vôlei, basquete, mas a praticar o esporte. Essa é uma bandeira que a gente sempre defende aqui no programa, Aline. O esporte como um agente social, que é para agregar não apenas na saúde, mas também na educação. Porque no esporte se aprende lições e que acaba se levando para a vida toda. Você que está agora de malas prontas, vamos dizer assim, para a Espanha, né? Você que vai estar jogando lá no Tenerife, como está a expectativa para desbravar agora em terras espanholas? Ah, eu estou muito ansiosa. Não vou negar que, poxa, eu estou no Brasil desde novembro. Fazia tempo que eu não passava tanto tempo aqui no Brasil. Então, foi muito legal estar aqui, estar perto da família. Uma experiência muito boa. Agora, o friozinho na barriga já está começando de novo. Semana que vem já tem uma convocação com a seleção. E, na verdade, a minha despedida já é agora essa semana. Porque, a partir de semana que vem, fica uma loucura, né? A gente vai para a convocação, para os treinamentos. Depois, tem um torneio nos Estados Unidos, que a gente pode falar daqui a pouquinho. E daí, dos Estados Unidos, eu já vou direto para a Espanha. E esse torneio, que é o torneio das nações, que vai ter a convocação agora no dia 11, mais uma vez o vadão vai ter que quebrar a cabeça para escolher as atletas que vão estar participando do torneio. Como está a expectativa também para o torneio? É um torneio importante para nós. Não vale, assim, vamos dizer, não vale nada, entendeu? Porque a única competição oficial mesmo que a gente teve foi a Copa América. Que, inclusive, a gente não falou sobre isso, mas é importantíssima para o país. Por quê? Não porque somos as melhores da América, mas porque garante vaga para a Copa do Mundo, que vai ser ano que vem, em 2019, na França. Então, nossa vaga já está garantida e garante vaga também para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Então, extremamente importante. Fomos lá, fizemos a lição de casa, garantimos nossa vaga. Agora, esse ano vai ser preparatório com amistosos e torneios, como esse. Grandes seleções nesse torneio. Então, tem os Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil. Então, não vai ser um torneio fácil. Para a gente, vai ser até um pouco mais complicado, porque não é um torneio dentro da data FIFA. Então, o que isso significa é que os clubes não são obrigados a liberar os atletas. Então, assim, tem atletas nossas, como as da China, da Coreia, que estão em temporada. No julho ou agosto, já estão em temporada. E que a gente vai ter uma dificuldade muito grande nos clubes liberarem. Eu acho que nem vão liberar. Então, mais um quebra-cabeça aí para o professor Vadão, para decidir o time. Alguns clubes, como o meu, por exemplo, a minha pré-temporada começa no dia 1º de agosto. O torneio acaba no dia 3º. Então, o meu clube foi conversado e tal. Eu vou perder alguns dias, mas... Tranquilo, né? Tranquilo, porque eu vou estar em atividade. Vai chegar em forma. É, então, isso foi conversado. Mas esse vai ser o nosso maior desafio, né? Enfrentar essas grandes seleções com alguns desfalques na nossa seleção. Mas a gente está preparado. Já vem de um ritmo bom da Copa América. Vai ter esse período de treinamentos que são 10 dias. Aqui em Itu, inclusive, pertinho. A gente vai... Vai ser uma fase preparatória para o torneio. Que começa, se eu não me engano, dia 26 de julho. E o último jogo é no dia 2 de agosto. Por isso, preparação total aí para esse torneio importantíssimo para a seleção. Então, esperamos que a nossa seleção vá lá e também consiga o título do torneio das nações. O programa está chegando ao fim. Ah, que pena. A gente tinha tanta coisa para falar. Nossa, eu posso ficar aqui horas. A gente vai marcar uma outra vez para você vir aqui. Combinado. A gente vai fazer a parte 2. Aí eu vou poder te falar mais sobre Tenerife. Porque para mim também vai ser uma experiência nova, né? Eu nunca morei na Espanha. Então, mas eu estou animada que é o espanhol. Tenho a minha última experiência na Hungria. Imagina tentando falar húngaro. Húngaro não saiu. Não foi legal. Vai aprender alguma coisinha? Ah, só palavras ruins. Vem um tchauzinho. Não, com o Sunom. Com o Sunom. Obrigada. Obrigada. Nosso horário está chegando ao fim. Nós precisamos encerrar o programa. Vamos deixar para falar amanhã do jogo da Colômbia e da Inglaterra. Mostrar os gols que o Pink Ford, o goleiro da Inglaterra, foi o destaque na disputa de pênaltis. Aline, muito obrigado por ter participado do nosso programa hoje. Por ter aceito o convite. E fica aqui registrado. Vai ter a parte 2, né? Combinado, então. Mesmo se for quando eu retornar da Espanha. Mas, olha, foi um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre futebol feminino. E vamos continuar curtindo essa Copa aí que está muito 10. Eu estou muito animada. A Copa é dos goleiros, cara. Os goleiros têm salvado tudo. Os goleiros aqui estão brilhando lá na Rússia. E nós vamos seguir acompanhando. Tem jogo da seleção na sexta-feira. E amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia aqui na RPTV com o RPTV Esportes. Um forte abraço para você. E amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia aqui na Rússia.